O Patola é um monstro da música, né? Sempre fui fã, sempre admirei, ouvia pela TV. Lembro até hoje no Acústico, me tive de Charlie Brown, em que o Chorão falava dele e tal. Foi um cara que trabalhou com tantos artistas aí, que a gente também é fã, Projota, Aliados, Strike, Biquini Cavadão, ganhou um Grammy Latino com o Beto Lee do Titãs, disco de ouro, disco de platina. E quando eu tive a oportunidade de conhecer ele, trabalhar pela primeira vez com ele, foi através da banda Localhost. A gente foi gravar dois sons com ele lá, produzir, né? E quando eu cheguei lá no estúdio dele, na casa dele, e vi na parede lá os discos de ouro, os discos de platina, falei, cara, eu tô aqui no estúdio do cara, eu tô aqui na frente do cara, foi uma realização muito grande. E, cara, é muito gente boa, coração demais. E agora na carreira solo não pôde ser diferente, tinha que ser com ele também. Tive a honra, mais uma vez, de ter o meu som produzido por ele.